Música Estamos aqui hoje conversando com Claudia Mendes, uma super maquiadora, minha grande amiga também do coração As pessoas do mercado que a gente tem afinidade, a gente tem um carinho especial e são super profissionais Então acho que ela pode também dividir muitas experiências com a gente Não tem nem roupa para esse elogio que eu recebi agora Além de tudo, não tem ninguém mais bem humorado que ela no mercado, isso daí não existe Sempre com muito boas tiradas e também arranca nossas melhores risadas, Claudine A gente se conheceu numa viagem para Portugal, a gente não tinha se encontrado ainda Mas assim, foi aquela coisa de já ter afinidade no primeiro momento Porque ela dá essa abertura para as pessoas E acho que isso é muito legal de a gente ver também que no dia a dia É o que a gente espera desse relacionamento com pessoas Vamos ser menos profissionais do salto alto e vamos falar com gente É porque eu acho engraçado, porque tem muita gente que é um pouco mais reservada e aí sente que nessa dia Pessoas compram pessoas, precisa, né? Ah, então deixa eu aparecer, deixa eu fazer um negócio E aí a gente fica meio forçado E eu, ao contrário, quando eu achava que eu tinha que ser mais séria Assim, né? Óbvio que há limites, né? Tem coisa que você não, não tem brincadeiras que você não faz Estamos trabalhando de qualquer forma Mas quando eu tentava segurar um pouco mais o meu bom humor Segurar um pouco mais, assim, sei lá Ser mais séria Ser mais séria Enfim, não falar assim muito o que vem na cabeça Na hora para deixar a pessoa mais descontraída e tal Eu percebi que esse sério era o meu personagem Eu falei assim, mas eu não sou séria Em momento nenhum da minha vida Não sou séria Em qualquer roda de amigos e de trabalhos prévios Mas as pessoas sabiam que notadamente me marcavam como uma pessoa que é Tipo louca desvairada Sempre engraçada Louca desvairada Que tem sempre uma piada para tudo Pois é, agora então não tem Na pior situação Passou coisas incríveis nessa viagem Exatamente Ela sempre tinha uma tirada assim Que dava assim para todo mundo levar aquilo na boa Tranquilamente Porque eu acho que não... Eu tinha que ser assim E antes eu achava que eu não podia ser assim E aí... Por que você achava isso? Por causa dessa cobrança do mercado De você ter que fazer uma imagem profissional? Eu acho que sim Eu acho que na verdade lá atrás Quando eu fiz essa... Não migrei totalmente Mas quando eu comecei a levar maquiagem como um negócio E não como hobby Porque eu ainda trabalhava como oftalmo Mas comecei a exercer a maquiagem Comecei a... Não, agora eu vou levar isso a sério Gente, ela é médica, oftalmologista No diploma está lá, doutora Doutora Cláudia Porém não exerço mais Mas durante alguns anos eu fiz as coisas em paralelo E aí uma coisa foi tomando mais espaço da vida E a outra foi perdendo Então... Mas quando você era médica Assim, como médica Você também já tinha essa personalidade de... 100% 100% Eu dava um pouco assim Às vezes eu atendi amigos meus no consultório E eles entravam e falavam assim Nossa, você está tudo meio um pouco mais sério Eu falei, não, não sei nada Mas assim, eu tentava dar uma descontraída a mais e tal Eu não... Me podar disso me deixava muito infeliz Assim, então eu não curtia ser totalmente... Personagem Você é a pessoa que você é Exatamente Não se enquadra nesses... Eu sou essa pessoa Eu sou a pessoa que você está vendo Sou eu aqui Sou eu Não, porque está vendo aqui não Entra lá no Instagram dela Que você vai conhecer mais É Ela está aqui, está comportada É, está até de perninha crudada Estou quietinha aqui Mas no dia a dia ela é um pouquinho mais É, um pouquinho mais E... Até perdi o fim da minha que eu estava Não, você estava falando que você tentava ser um pouco mais... Então, é... Ah, então, por isso Como eu já... Como médica Mas com seus amigos Como eu já vinha migrando de uma carreira Eu achava que eu não podia... Eu ficava um pouquinho assim, meio... Eu tenho uma dificuldade de trazer esse tempo para o português Meio self-conscious, assim Eu ficava meio... Meio assim, tipo... Me sentindo meio que entrando no território alheio, sabe? Que as pessoas... Que as pessoas que me conheciam... Do mercado de casamento É isso, é... Eu começando a exercer maquiagem no mercado de beleza No mercado de casamento Eu ficava sentindo assim... Quem estava me recebendo do lado de cá Eu falo assim... O que você está fazendo aqui? Você é médica? Você está vencendo a sua profissão? Você está roubando uma fatia do nosso trabalho? E ao mesmo tempo eu achava que o pessoal da medicina Fala assim... Você é maluca? Você é médica fazendo maquiagem? Então eu acho que eu ficava tão tensa de... Do que as pessoas iam achar? É... Que eu ficava... Eu falava assim... Então... Eu acho que isso me podava um pouco Eu acho que conforme eu fui deslanchando E ganhando um espaço E as pessoas me conhecendo E aí... O contrário aconteceu E eu me surpreendi muito Assim, das pessoas descobrirem que eu era médica E achassem o máximo E eu falei... Uma maquiadora médica? É, eu falei... Nossa, mas isso é o máximo Eu passo a falar isso para as pessoas e tal Eu vou culpar um pouco o Rodrigo do marketing de casamento aqui Abertamente neste canal Que catupou Porque lá no começo Quando eu fiz o curso de marketing de casamento Eu falei... Quando eu fui falar com ele no final Para ter um teste a teste Que ele deu essa abertura para a turma Eu falei com ele Eu falei assim... Então... Eu tenho um pouco de dificuldade com esse posicionamento Porque eu sou médica Eu nunca vi uma sobrancelha de uma pessoa ir tão alto Ele... O quê? E ele falou assim... É, nesse começo que as pessoas ainda não te conhecem Talvez seja bom você não mencionar isso Porque pode dar uma... Como medicina é uma carreira que tem um peso no nome Pode dar uma sensação para as pessoas Que você está fazendo maquiagem de bico E aí não vai dar essa sensação De que você quer ser uma profissional de maquiagem Que atende noiva no mercado de casamento Entendeu? Porque noiva é aquilo Só que é alguém que trabalha exclusivamente com aquilo É, e esse posicionamento de você fazer uma coisa séria Mesmo que divertida, só que séria Isso De você estar toda ali Você não ser pela metade Eu acho que é um pouco isso Exato, e aí eu acho que poucas pessoas... Você se entregar por inteiro naquilo Definir o que você gostaria de fazer Exatamente E te entregar, né? Para aquilo Poucas pessoas comprariam a ideia de que eu conseguiria exercer a parte da maquiagem E trabalho com o noivo de uma forma integral Ainda tendo uma outra profissão que em tese suba muito de você E aí eu fui... E aí como depois o primeiro casamento, assim? Seu primeiro contrato mesmo com o... Cara, assim, o primeiro casamento é aquela coisa, né? A primeira pessoa que confia em você é a pessoa que já confia em você Uma amiga, uma pessoa da família E tal, eu já fazia maquiagem de amiga, fazer maquiagem de mais... Enfim, e já tinha começado a trabalhar com maquiagem social, né? Mas para você encontrar aquela passagemzinha e entrar no mercado de casamento é mais difícil Então, a primeira noiva mesmo foi uma amiga minha E logo depois dela, veio uma noiva que não era Mas assim, ela estava na verdade renovando votos Mas ela não tinha feito uma festa na primeira vez E ela fez um festão na Casuarinas Quando ela foi de fato... Na segunda vez É, quando foi renovar com 10 anos E ela foi super divertida, super gente boa E ela foi aquela coisa toda protocolar De prévia, de dia de noiva, de não sei o que E vestidão e lá, lá, lá Foi igual uma noiva, só que foi no dia da renovação dela E aí... E foi o máximo E aí aquilo me dava uma sensação muito boa Porque me fazia lembrar do meu dia de noiva Que foi o máximo Que foi com o Eduardo e o Jonathan na época Eu ainda não trabalhava com maquiagem Eu só tenho quase 8 anos Mas você quando maquiou uma noiva Você sentiu nela que você se sentiu? Isso, porque pra mim aquela energia daquele momento ali do making up Foi muito importante pra como eu me senti no dia inteiro Então eu acho que isso que é legal A gente ter esse feeling, essa sensibilidade De se colocar no lugar do cliente Em todos os mercados, cada um na sua atuação Você na maquiagem, eu no buffet Sempre me colocar como o cliente da situação O que eu gostaria, como eu gostaria que a pessoa me atendesse O que eu gostaria que a pessoa fizesse Exatamente, exatamente Tipo, se eu tivesse nessa situação Que nem quando a noiva fica, às vezes, um pouco mais assim Não é te questionando Mas um pouco mais insegura com a situação Ela não viveu aquilo ainda, né? É, é a primeira vez que ela vai ser noiva Mas será que isso vai dar certo? Será que essa maquiagem, assim, será que ela não deveria? E você tem que orientar ela É, então eu fico assim Se eu tivesse naquele lugar ali, com aquela insegurança O que eu gostaria de ouvir pra ficar mais calma? Aham O que eu... O nosso papel é de tentar ajudar a pessoa A enxergar aquela situação de um modo diferente Exatamente E aí cada vez que eu venho pro dia da noiva Eu meio que curto aquilo com a noiva, entendeu? A gente se diverte... É a primeira vez Exato A gente se diverte o tempo inteiro É sempre como se fosse a primeira vez Pra você também? Tirando o nervosismo Porque a primeira vez eu fiquei super tensa De será que eu vou conseguir gerenciar tudo? Será que eu ainda ficava... A primeira vez eu tive as mesmas dificuldades Que acho que todo mundo que não tem ainda toda a experiência Vai ter Por exemplo, a noiva tava se arrumando no local Então ela queria ver a decoração Aí uma coisinha da decoração não tava como ela queria Aí ela ficou lá... Aí noicinha... Aí daqui a pouco... Aí a própria irmã dela falou assim... Olha, se você não catar ela lá, ela não volta Falei... É, né? Aí eu fui lá e eu me meti pra... Então... Vamos lá... Senão... Tenta aqui que agora é hora de virar noiva Agora é o meu horário, entendeu? E aí tipo... Toca o serviço Porque senão se atrasse Aí eu não queria... É, muitas vezes a gente tem que se posicionar mesmo ali, né? Tem o lado amiguinho que a gente entende Mas tem o lado também que a gente tem o compromisso, né? Porque vem o fotógrafo, vai chegar o fotógrafo Vai cobrar a noiva pronta pras fotos antes E depois vai cair na sua conta, né? É por isso que eu sou muito, muito pentelha com a hora de começar E aí eu começo cedo mesmo Eu falo pra ela... Eu explico por A, mais B, mais C Por que que a gente vai começar com muitas horas de antecedência? Porque a gente... Quem começa ganha tempo pra todo mundo que vem depois Ganha tempo, inclusive, pra ela se engarrafar Se ela tiver algum problema no dia Engarrafamento... Pra ela tirar mais fotos se ela quiser É, se ela... Se ela teve um imprevisto de demorar Às vezes ela... Ah lá, porque eu vou sair de casa Eu vou calcular aqui Eu já fui lá no lugar que vai ser a minha festa Mais duas, três, quatro vezes Eu sei Mas ela não calculou que no dia do casamento Ela vai botar caixa de doce no carro Vestido da noiva no carro Mãe no carro Às vezes vem com a irmã Hoje como ela trouxe a... Já... Eu junto com a Daminha Então a gerência, um grupo de pessoas É outra movimentação dela É um carro de palhaço que chega Então assim... E naquele dia que a pessoa já tá até mais ansiosa E aí tudo fica mais... Exato Então eu já conto que assim... Meia hora de atraso é o de praxe Até eu fico brincando Se é o de praxe do carioca assim... Meia hora? Então... Eu não posso nem falar do meu horário Então eu sou bem carioca Tô atraso mais que meia hora? Não... Tipo assim... Meia hora é... É o seu basal É o defô Não... O defô Então... Meia hora é o defô na minha programação Porque quando o cerimonial passa o cronograma Aí eu me baseio naquilo pra montar o meu cronograma Que horas eu começo Que horas eu começo a preparar o cabelo da noiva Que horas eu acabo a preparar o cabelo da noiva Que horas eu começo a maquiagem dela Que horas eu vou pausar pra ela comer Que horas eu vou voltar pra maquiagem dela Que horas a maquiagem da mãe Que horas o cabelo... Quem vai fazer o que? Eu ou a pessoa da equipe? Se não der tempo de fazer isso Quem da equipe pode assumir pra fazer isso E é uma coisa que tipo... Só tudo amortado Não tem... Não pode ter erro Não pode ter... É... Ter imprevisto, né? Porque assim... Você não pode esquecer o grampo Esquecer o pincel Não... Tem que estar preparada pra aquele momento Sabendo já disso que eu vou fazer Sabendo quantas pessoas vão fazer Sabendo o que a gente fez na prévia Aí já adianto ter mão Já adianto ter véspera Às vezes eu já arrumo Aquela mala já tá arrumada Com as coisas separadas E é engraçado isso Que assim... Algumas pessoas olham O trabalho das pessoas que... Trabalham com festa, né? É uma coisa muito glamourosa O momento da festa é muito bonito Realmente, assim... As pessoas arrumadas Num lugar bonito Com uma decoração Meio bonita, né? Tudo com muito capricho As pessoas já acham Que a gente vive num mundo De glamour Isso é uma pontinha do iceberg E às vezes, muitas vezes Por exemplo, eu fico assim... Você às vezes nem vê essa pontinha, né? Eu não vejo Se a lupa não se arrumou Por exemplo, hoje a gente tá aqui conversando Porque tá rolando a festa lá embaixo Porque o local da cerimônia Foi no mesmo local da festa E eu fiquei pro retoque Porque senão nem isso Porque senão ela entra pra casar Você vai embora Eu não vejo Mas às vezes eu fico assim Tipo, tentando me programar Pra eu acabar tudo Que eu tenho que fazer Que não vai ser de quem tá comigo De equipe Pra que eu consiga descer com a noiva Na hora das fotos Pra eu curtir Pra eu curtir Porque esse momento também Porque senão eu quase não tenho tempo Com a noiva pronta, né? Eu vou tirar as minhas próprias fotos Vai ficar só na suíte Eu não vou acompanhar ela Se ela estiver no lugar da festa No hotel Que fica uma coisa legal De registrar também A equipe trabalhando Eu acho que é um pouco também A sua realização, né? De ver a pessoa se sentindo bem E a hora que você vai interagir mais também com a equipe Porque você desce Aí você conhece quem tá O Fê vai lá falar com a pessoa Você conhece quem tá na música Você vai lá falar com a pessoa Porque muitas vezes A gente não se conecta Porque a gente tá em tempos diferentes da festa Exato E aí eu tô aqui Tipo, na torre da princesa Né? Aqui, na torre da princesa Gente, ela fez um casamento lá em Portugal Na torre mesmo Literalmente na torre da princesa Literalmente Exatamente Mas foi assim Uma história pra contar, né? Foi Totalmente diferente, né? Um casamento fora do país Num lugar super diferente Eu acho que foi Tudo que a gente pode viver de experiência também, né? Pra trazer isso pra uma realidade aqui do Rio de Janeiro, né? Também Porque as pessoas hoje em dia Cada vez mais Também fazendo mini wedding É Por conta dessa pandemia E de repensar várias coisas Os casamentos menores Estão Estão sendo muito valorizados E sendo Mais realidade, né? Então assim Não é que é menor Que é menos importante É Exatamente Inclusive isso pra alguns setores do evento Não faz a menor diferença O número de convidados O tamanho da festa Tipo A noiva tem que estar bem Todo mundo A beleza da noiva Eu acho engraçado É porque Vou até É a hora que a gente pode começar Eu não vou dar nomes, tá? Pode começar Não vou dar nomes Mas eu vou comentar assim Eu sei que é porque o cerimonial Coitado A gente fala com muita gente Então às vezes é aquela mensagem Defoe também Padrão Ela fala assim Poxa, você tem a data livre Casamento de fulano pro meu trono Na data tal X convidados Eu fico rindo Mas é verdade A diferença de convidados Para mim Se X for pequeno A maquiagem vai ser mais barata Não E já te perguntaram Se um pouco mais Não Ninguém tem essa cara de pau ainda Ainda Ninguém tem essa cara de pau ainda De pergunta Bom estado do dom mágico É Se eu faço meia maquiagem só Ninguém perguntou Isso ainda não Não Eu acho que eu não Não teria uma resposta Muito coleguinha Para essa pergunta Não seria uma boa resposta Para essa pergunta Não Então Mas além dessas pessoas Assim Do Desses clientes Que às vezes tentam Assim Dar um jeitinho Dar um jeitinho De ter um De negociar preço Tem também pessoas no mercado Que a gente também tem que saber Se relacionar Para poder também Manter o seu padrão O seu posicionamento É Isso é Isso é importante Isso é bem importante Não E é muito legal Eu vejo que às vezes Dentro da própria Quando é dentro do próprio nicho Às vezes tem uma certa dificuldade Nas pessoas se relacionarem Porque enxergo como concorrência Aquela coisa É meu colega Mas é meu concorrente Mas é muito legal Gente Que eu vejo você E também acho que Luzby fez Assim Tem algumas Atividades Assim Do segmento De festas Que as pessoas Se relacionam Muito bem Nessa questão Eu acho que em todos Em todos os segmentos De qualquer profissão Mas por exemplo Dentro do nosso mercado De casamentos De eventos Sempre vai ter aquela pessoa Algumas empresas Que vão ter essa facilidade E aquelas que não vão Porque isso vai Muitas pessoas A empresa é a própria pessoa É Eu presa É Eu presa No seu caso Você tem realmente uma empresa Você precisa sempre de equipe Mas muita gente trabalha Sendo Você mesmo Então você separar CPF CNPJ Às vezes é difícil Na prática Então Eu vejo que muito Acaba que você Tem muito input Da personalidade Da pessoa Em como ela leva O trabalho dela Então por isso Que acaba tendo Às vezes Não uma facilidade Para se relacionar Ou fica aquela Né Você aqui Não 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 bate Mas eu sinto que Eu Como eu sempre fui Assim na minha vida De ser muito agregadora Me incomoda Se eu estiver Fazendo parte De um grupo Em que eu não Não posso ter Em que eu sinto Que tem uma parede Ali Que eu não consigo Me relacionar Com aquela pessoa Independente Se ela é do mesmo nicho Ou não É por isso Que eu acho Que eu fiz Muita amizade Com muita gente Que faz maquiagem De noiva Também Ou mais recente No mercado Ou mais antigo No mercado Ou que atende O mesmo público Ou que não Entendeu Mas todo mundo Faz a mesma coisa E eu sinto Eu tenho uma certa Facilidade De criar amizade Com as pessoas Porque para mim Isso é uma coisa Muito sincera Porque também Se ajuda Né A pessoa faz a mesma Coisa que eu A gente já tem Uma coisa em comum Entendeu Ela gosta de fazer A mesma coisa que eu Já tem um assunto Ali E não tem porquê Porque assim Eu só faço Uma noiva por dia Eu não sou Papai Noel Eu não sou Onipresente Não tem como Né Que o Papai Noel Brota na casa De todo mundo Ô meu Jesus O que acontece É o meu O Monique Então agora Que a Monique Terminou de falar Na ligação dela De meia hora A gente volta A gente vai fazer A menor ideia Do que nós estávamos Falando antes A gente vai puxar Outra Eu tive que atender O meu celular E falei que vou resolver Uma coisa em dois minutos É A gente vai finalizar Em dois minutos Então A gente estava falando Sobre relacionamento Com a concorrência E relacionamento Com as noivas Assim Como que é Assim Como que você se vende Para as noivas Ou como que elas chegam Até você E cria essa identificação Eu acho Eu acho Que elas chegam Por vários caminhos Às vezes pelo Instagram Às vezes pela Pelo cerimonial Às vezes Às vezes pelos outros Colegas maquiadas Que não tem data E me passam Também é Às vezes Por outro profissional Do mercado Que não é o cerimonial Mas o fotógrafo Foto e imagem Isso acontece muito E eu acho Que assim Acaba funcionando Porque assim O primeiro lugar Que às vezes elas vão Me conhecer É no meu próprio Instagram E como a minha cara Está sempre lá Eu estou sempre Falando nos stories Ou em vídeo Não sei o que A pessoa já pesca logo Qual é a vibe Isso é muito legal Porque você é sempre Muito verdadeira ali Você não faz personagem Então Quem se identifica Primeiro a pessoa Que tem que gostar do trabalho Do jeito que eu faço Maquiagem Penteado Porque aquela coisa De bater o olho Gostou Mas trabalho bonito Existem várias Então ela tem a oportunidade De entender quem eu sou De lidar com essa pessoa Que está sempre ali De verdade Porque se ela pessoa Ela só Assim Ah eu acho Que eu não confiaria Num profissional Que brinca muito Acho que eu quero Que o profissional Seja muito sério Aí ela nem chega em você De repente De repente Ela nem vem falar comigo Então pouco tempo Pelo e pouco meu É esse filtro natural De pessoas Que se identificam Entendeu E assim vai Entendeu Às vezes Eu só simplesmente Ah não fui com a cara dela E não fui Entendeu E isso daí também Acho que Poupa o seu E assim Levando em consideração Assim O seu O seu mercado Mesmo Faz muito mais sentido Que você só atender clientes Que realmente Tenham Exato Exato Que era Era um sonho Que seria impossível Na minha Na minha carreira prévia Né Você só Atender pessoas Que você se identifica E agora É muito mais fácil Eu te digo Que assim É 90% Porque Nada nunca vai ser 100% Mas assim A enorme maioria Chegam em você Filtradas É A enorme maioria Das pessoas Que a gente faz São As noivas Que eu atendo São assim Todas umas queridas Todos os E que mantém Com Não Ele faz ela assim E que mantém Contato Depois A gente fica na história Da venda das pessoas A gente faz Casamento Depois faz aniversário Aí depois Você vai ver Vai ver Batizado Aniversário Do filho Não Eu já tenho uma Que já falou assim Claudinha Eu sei que você não reserva Para maquiagem social Sábado Com muita antecedência Mas eu tenho um evento Sábado em março Que tem que ser Se você não Não puser noiva Pô Me avisa Que eu quero Uma noiva Que eu fiz casamento Há um ano e meio atrás Ela quer fazer maquiagem Teve uma Que mora em Amsterdã Ela veio para o Rio Para passear Marcou de tomar um cafezinho Então assim Fica Fica uma coisa legal Você sente que E acabo lembrando De todas elas Sempre Todas elas Sempre me marcam É uma coisa Que é Uma satisfação Que não tem Nada que substitua A gente fica realizada De vez Outras pessoas felizes E fica mais feliz De fazer um Um pouquinho de gosto Eu fiz aqui Tipo nove horas da manhã Nem sei que elas são agora Acho que nove da noite Nem tem Quinte e quinze É quase nove É quase doze horas Que eu estou aqui E estou tranquila Você vai chegar em casa Feliz da minha vida É uma raiva Que não tinha Outra atividade Na minha vida Acho que eu não tinha Você falou Quase um plantão É quase um plantão É o melhor plantão do mundo Fazer o que a gente gosta É o melhor plantão do mundo Gente Tem que terminar meu tempo Vai Ela tem que ir embora Tem que servir comidinha Para as pessoas Um beijo grande Obrigada Claudinha amei Amei também Agora só com o tovelo O que a gente está fazendo É o que a gente está fazendo